E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui na aproximação final, como eu acabei de falar ali, porque o erro lá foi uma questão de alinhamento, e vamos usar a mesma configuração ali que eu usei agora há pouco. Vamos manter essa altitude aqui, vamos baixar só um pouco, próximo de 10. Estamos 13. E aquele negócio, pessoal, aqui é alinhamento, não tem jeito não. Se errou, não tem problema, você volta de novo e acerta, ou melhor, tenta acertar, né? Vamos tentar alinhar aqui. Se errar, não tem problema, pelo menos vocês entenderam o sentido da coisa. A alinha. É, vida de piloto não é fácil, não. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vamos tentar aqui, se bem que eu acho que está um pouquinho para... Opa, segura o botão de lançamento aí. Vai errar de novo, estou desalinhado demais, sim. Está desalinhado demais, desalinhado demais. Vamos manter aqui. Vai soltar as bombas. Alinha. Alinha. Eu diria que o lançamento foi cruzado. O alinhamento estava horrível demais. Horrível demais. Mas, pelo menos vocês entenderam. Ali tem que praticar mesmo. Praticar, praticar. É, mas... Olha lá. Como eu falei, foi cruzado. Olha lá. Você pode até ter acertado, mas não acertou o tal da ponte. Tem de praticar. Só descer lá. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Retificando o vídeo anterior. Mas parece que não ficou do jeito que eu queria, não. Mas, para mim, na configuração que eu queria mostrar para vocês, deu para entender, né? É lógico que dependendo da altitude e do tempo de lançamento, isso pode ser alterado. Aí, aquela pergunta. Como é que eu vou saber? Também não sei, parceiro. Essas informações, você não acha no manual, não. É aquela velha palavra. São informações classificadas. Altitude. Altitude. São informações classificadas. E se você observar, olha lá. Não acertamos a ponte. Mas, pelo menos na configuração, que era o objetivo do vídeo, vocês entenderam? O resto ali, não tem jeito. Você vai ter de praticar. Entenderam? Falcon BMS 4.33 para recrutas. Até o próximo vídeo, pessoal. Que a ideia dessa parte aqui, era mostrar uma configuração mais aceitável. Que no primeiro vídeo que eu fiz, as bombas caiu do outro lado da ponte. Ali, não. Caiu em cima, só que estava desalinhada demais. Vão ter de praticar. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.